Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, o vídeo de hoje eu vim compartilhar uma dica que vocês me pediram muito no meu último vídeo de cabelo, né? Vocês estavam me pedindo bastante dicas para fortalecer, dar volume, dar brilho no cabelo, que é o principal, e estimular o crescimento do cabelo. Gente, eu tenho uma dica que eu pesquisei muito pra vocês e olha, pra pele já é uma maravilha. Imagina só no cabelo os resultados que não vai te trazer, não é? Pois é, então se você gosta de dicas como essa, assim como vocês gostaram da outra dica de cabelo, deixa muito gostei e comentem aqui o que tipo de dicas vocês querem, porque eu trago correndo aqui nesse canal, tá bom? E olha, se inscreva se você ainda não é inscrito. Tá chegando agora? Seja muito bem-vinda! E agora, gente, eu vou compartilhar com vocês uma dica fantástica e muito facinho de fazer, que não vai te trazer muito esforço nenhum. É muito fácil, olha só. Vocês estão vendo isso aqui? É chá verde. Eu comprei aquele chá verde de sachezinhos do Brasil, porque eles são muito diferentes do Brasil e do Japão são um pouco diferentes. Então, eu acrescentei aqui, ó, dois sachezinhos para um litro de água. Essa água aqui pode ser morna, né, porque você vai jogar em seus cabelos. Então, como você vai fazer? Gente, qual é o benefício do chá verde em nossos cabelos? Olha, se você não sabe, esse aqui, ó, o benefício do chá verde, ele auxilia no crescimento dos fios, contém muito nutrientes, como enzimas, vitamina, aminoácidos e fonte de antioxidantes, que estimula o crescimento para queda e dar volume. Como você vai fazer com esse chazinho aqui? Você vai pegar dois sachezinhos de chá e vai colocar numa água quente, pode ser morna, né, porque até ele dissolver, aqui tudo virar um chá, demora um pouquinho. Então, como você vai fazer? Você vai colocar dois sachezinhos, vai deixar aqui em um litro de água. Se o seu cabelo é muito, gente, faça três. Igual no meu caso, além dele ser longo, ele é muito, mas não é o meu caso, né? Então, se você tem um crescimento, os seus cabelos são longos, então você vai precisar aí de mais ou menos uns três litros. Feito isso, você vai lavar o seu cabelo normalmente, normalmente mesmo, gente. Vai passar o seu shampoo, o seu condicionador, sua máscara capilar, enfim, tudo do jeito que você gosta. Logo após você lavar o seu cabelo, terminou tudo isso aí como você sempre faz, você vai tirar um pouco do resto de água do seu cabelo e você vai jogar, por último, isso aqui em seus cabelos. Do couro cabeludo, principalmente, você vai fazer massagens assim, gente, ó, pra estar penetrando dentro do seu couro cabeludo o chá. Feito isso, vai passando, gente, em todo o cabelo, vai jogando aos poucos até que seu cabelo absorva. Depois que o seu cabelo absorver, você vai retirar o resto, né, o resíduo que sobra do chá. Vai fazendo assim, ó, gente, ó, pra tirar o resto. Deixe seu cabelo secar normalmente como você sempre deixa ele secar. Não é pra você relavar o cabelo e nem jogar água, não, gente. Esse chá, ele vai secar em seus cabelos, dando brilho e ajudando aí no crescimento, estimulando o crescimento, dá volume, tá bom? E ele vai estar tratando dentro do seu couro. Quantas vezes na semana você precisa fazer? Duas vezes na semana você vai fazer esse procedimento. Vai aplicar em cima do seu cabelo já lavado. Deixar secar no seu cabelo agindo até a próxima lavagem. Gente, muito simples, não é? Agora você deve estar perguntando, com quanto tempo eu vou ver resultado? Bom, gente, é uma dica natural. Você vai notar grandes diferenças, mas para isso você precisa sempre estar fazendo até você obter grandes resultados. Eu não vou te dizer aqui uma data exata, mas você já notará que a queda do seu cabelo vai diminuir. Aqui no Japão é outono e essa época do outono o cabelo cai igual as folhas caem da árvore. Isso é normal, tá, gente? Então você vai notar aí que o seu cabelo vai diminuir, principalmente já de início. Você vai notar que os seus cabelos estão diminuindo a queda. E logo como ele vai parar de cair, ele vai começar a dar volume. Vai estimular aí o crescimento e logo, gente, você vai notar que o seu cabelo está super brilhoso. E aí, gente, viu como a dica é fácil? Não tem erro nenhum nessa dica. É muito simples, não é? Eu vim aqui compartilhar essa dica com vocês. E se vocês querem mais dicas para crescimento, fortalecimento dos seus cabelos, deixem muito gostei e comentem aqui para que tipo de dicas de cabelo você está precisando. Que eu vou aqui compartilhar mais uma dica, tá bom? Gente, eu vou finalizar esse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho